DJ DJ um one que vai mandar pra piranha do bucetão DJ 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 demon que lançou Essa virou hit Então vem cá mamá, que eu sei que tu é galinha Então vem cá mamá, vem cá mamá Vem cá mamá, vem cá mamá, vem cá mamá Vem cá mamá, vem cá mamá No coqueiro tu já sabe, tu tem fama de pirar Tu tem fama de pirar No coqueiro tu já sabe, tu tem fama de pirar Você é elevadinha, você é elevadinha Aqui na Vila Ruth você é maior galinha Você é elevadinha, você é elevadinha Aqui na Vila Ruth você é maior galinha Você é a espadinha, você é a espadinha Nascer a dor da luz e você é a maior calhinha